Tem que ser um banco assim, que tenha aquele apoio ali para o pé. Segura aí que eu vou mostrar a bola. Sim, rapaz. Aí que você vai botar o pé, vou segurar, encostar aqui a perna. A perna é a perna. A perna é a perna. A perna é a perna.